Ele tá atando já, cara. Olha, se eu não me engano, não me engano. Bora lá, vamos ver nada, gente. Não me engano demais, né? Eu acho que eu vou fazer. Não, eu não sei se você gosta de mim, eu não sei se você tá perigando, eu tava atacando, vocês tem outro, eu não sei se eu quero mais. Eu sou o que você me engano, eu sou o que você me engano. Eu sou o que você me engano. Como assim? Bom. Eu sou o que você me engano. Como é que eu engano? Os caras são 50 anos. Aí. Aí vai ter esse tempo, o senhor já deu. Eu não tô com a moça. Eu vou andar pro Lourinho. Como é que o seu docinho? O cara? O cara tem quatro, ele não. Não dá pro Lourinho. Não dá pra lá. É isso aí, velho. Baixa marrom, baixa roxa, nessa coisa. Depois eu pergunto pro cara, que você é jovem soldado, eu falo assim, eu falo os dois, e se você ganha pro clínico, eu tenho um homem, eu me entendo. Eu? 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 Eu me falo. Eu? Eu? Eu não posso jogar agora o que eu te trouxe? A gente tem um outro, né? Mostra, né? E daqui, não é? Não, não é? Isso, isso. Não tem um outro, né? Não tem outro, né? Você já te conhece. Ah, não, não, não. Tem que ir mais fazer dois aqui. A gente pôr um e o que é? Pô, se for colega, ele é um duro pra caramba. Você tá com a tele-travela É isso mesmo. Ó, pula pra cá, esses dois caras Dá o tatame todo pra eles, então. Esse que é o tatame todo pra eles. É o tipo de cara espaçoso. Já falei com a dupla, tá voltando um metro quadrado. Tá legal? Taa, tem uma? Treinar? Taa, né? A porta em velho? É a hora é, mano? É, mano? É, mano. É isso aí, massa de cara aí, o VT tá 7 litros, ele falou que tem 8 litros no dolo, massa ele aí. Mas isso é bom, aquele ataque, tem que atacar isso, uma grana, ele pula um lado pro outro, passa lá e pega. O que é isso aí? Não, não, você vai voltar para o lado de lá. Pô, você já está tomando, está tranquilo. Você está tomando, hein? Porra, mas não tem a casa. Não, não tem a casa. Só não tem a casa da praça. A praça é toda você. Vamos rodar o que vocês quiserem. Bora lá, bora lá. Bora. Vai, bora lá. Vai, bora lá.